Em 2009, a Universidade Federal da Bahia criou os bacharelados interdisciplinares. Com o bacharelado interdisciplinar, a pessoa realiza uma primeira etapa de estudos com a formação multi, inter e transdisciplinar e, em seguida, realiza uma segunda etapa, que seria um curso profissionalizante. Esse bacharelado interdisciplinar é constituído de 30 matérias e mais 360 horas de atividades complementares. Ao concluir o bacharelado interdisciplinar, a pessoa recebe um diploma de bacharel com um curso validado pelo MEC, com 2.400 horas, podendo realizar concursos para a ocupação de cargos que solicitam apenas a formação universitária geral. Ao concluir o bacharelado interdisciplinar, a pessoa pode ir diretamente para uma pós-graduação ou pode optar por ingressar num curso de progressão linear, o curso profissionalizante. A cada ano, a Universidade Federal da Bahia reserva, pelo menos, 20% das vagas de cada curso para diplomados em bacharelado interdisciplinar. Então, quem conclui um BI tem vagas reservadas nos cursos profissionalizantes. Já formamos a primeira turma que ingressou em 2009. Esses alunos agora estão cursando Geologia, Direito, Ciência da Informação, Ciência da Computação, Administração, Medicina, Enfermagem, Nutrição, Odontologia, Economia, Ciências Sociais, Teatro, Dança, Música e assim por diante. Então, depois de concluir o bacharelado interdisciplinar, há essa possibilidade de ir para o campo do trabalho com a formação interdisciplinar, de ingressar diretamente numa pós-graduação e de ingressar num curso profissionalizante. profissionalizante.